A número regimental declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Transporte, Comunicação e Obras Públicas da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam registro biomédico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Estão suspensos os trabalhos? Bruno, secretário da CEINFRA. Convido o Ailton Freire de Oliveira, o Tim São Francisco, nosso vereador, para compor a mesa. Convidamos o Daniel Pires de Oliveira Costa, ex-prefeito municipal de Pedra Azul e produtor rural. Convidamos o Ricardo Pinto, ex-prefeito também de Pedra Azul e produtor rural. Vereadora Bruna Cardoso Prats, vereadora de Pedra Azul. Tales Bandeira, vereador também de Pedra Azul. Convido também o ex-deputado, por dez mandatos, presidente dessa Assembleia, nosso eterno deputado, José Santana Vasconcelos. Registro aqui a presença de Vicente Guedes, grande amigo de Itambacuri, vereador Zé Grandão, Baeta, nosso homem mais que conhece o nosso DR do Estado de Minas Gerais. Petrônio, nosso vereador de Turmalina e a todos que estão aqui. Nata, nosso vereador de Almenara. Esta reunião se destina a receber e discutir e votar proposições da comissão e a debater em audiência pública. A necessidade de pavimentação asfáltica da LMG 406, que liga o município de Almenara ao município de Pedra Azul. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Estão presentes os convidados já denominados. Na qualidade de autor desse requerimento, que deu origem a essa audiência pública, passa a terceira as minhas considerações iniciais. Solicitei essa audiência para discutirmos a necessidade da pavimentação da LMG, que liga a Almenara à Pedra Azul. A essa estrada, que atualmente se encontra em condições precárias, é um trecho primordial. Para os que amêndo a produção agrícola, regional, os produtores locais enfrentam inúmeros desafios para efetivar o deslocamento de suas mercadorias, muitas vezes sujeito a atrasos e danos, impactando negativamente na economia de seus municípios. Além disso, não podemos ignorar o aspecto crucial da segurança. Estradas mal conservadas aumentam significativamente o risco de acidentes, colocando em perigo a vida da população. Esse asfaltamento não apenas reduzirá esses riscos, mas também proporcionará uma viagem mais confortável, mais segura para todos que utilizem essa via. Portanto, o imperativo é que unimos forças para que seja viabilizado o asfaltamento dessa importante rodovia. Essa medida será um investimento no futuro das nossas comunidades, nas próprias prosperidades dos nossos cidadãos e na segurança de todos os progressos da nossa região. Nosso Estado só tem a ganhar com a pavimentação asfáltica destes três. Por isso, eu acredito que essa audiência pública construiremos um debate proveitoso com soluções eficazes para o nosso povo. E não posso também deixar de agradecer o trabalho que o Rodrigo Tavares tem feito em frente ao DR de Minas Gerais. E agradecer, Rodrigo, em seu nome, ao nosso secretário, Pedro Bruno, e agradecer ao nosso governador, Romeu Zema, que com certeza é o governador que mais está investindo nos vales do Mucuri, do Jequitonha, é o governador mais presente na nossa região. E eu tenho certeza que esse pleito será muito bem analisado e avaliado, não só pelo governador, mas pelo DR e pelo nosso secretário. Neste momento, a presidência passará as palavras aos convidados, que disporão de até cinco minutos para suas implanações, posteriormente dará o início aos debates. solicita aos interessados em que fazer o uso da palavra, que se inscreva junto à nossa assessoria dessa comissão, cada escrito também disporado de cinco minutos para sua intervenção. Gostaria de convidar para fazer o uso da palavra, Daniel Pires Costa, nosso ex-prefeito de Pedra Azul. Bom dia, deputado Gustavo Santana. Bom dia, diretor-geral do DR Rodrigo Tavares. Nosso ex-deputado, José Santana de Vasconcelos, ex-presidente desta casa. Boa noite, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Eu inicio minha fala trazendo aqui, Rodrigo, os nossos agradecimentos a você, ao deputado Gustavo Santana, porque a estrada que liga Pedra Azul à Almenara, a BR 251, que vai até o distrito de Pedra Grande, e depois a LG 406, estava numa situação deplorável. Mas hoje, graças ao empenho do deputado Gustavo Santana, da sua ajuda fundamental, doutor Rodrigo, e dos recursos destinados pelo governador Romeu Zema, essa estrada hoje se encontra em perfeitas condições de trafegabilidade. Um serviço que há muitos anos não se via naquela rodovia. Hoje, podemos dizer que, mesmo sem pavimentação, não existe mais o carreiro por onde passávamos, e sim uma estrada digna para que os moradores de Pedra Azul se desloquem até Almenara. de Almenara, Pedra Azul, aqueles que moram também no assentamento do Crauno, para que possam escoar sua produção até os municípios que citei agora, bem como aqueles moradores do distrito de Pedra Grande. No entanto, é importante salientar a necessidade urgente de pavimentação desta BR-251 e da LMG-406, por razões simples. A primeira é porque o nosso povo, o nosso vale, merece respeito e respeitá-los, elevar obras, elevar desenvolvimento, que certamente gerarão emprego e renda à nossa gente. Então, essa estrada, que liga dois dos mais importantes municípios do Baixo Jaquitonha, Almenara e Pedra Azul, se faz necessária o mais rapidamente possível, eu reitero. Pedra Azul, deputado Gustavo Santana, diretor Rodrigo, é do conhecimento dos senhores que é sede da GRS, a Gerência Regional de Saúde, que responde por mais de 20 municípios que precisam acessar essa estrada para irem até a sede da GRS em Pedra Azul, que presta serviços inestimáveis à saúde de todos os moradores do Baixo Jaquitonha. Essa é uma das razões pelas quais essa estrada há muito já devia ter sido pavimentada. Essa estrada também, minha gente, é responsável por ligar o centro-oeste do país ao litoral sul da Bahia. Ou seja, aquelas pessoas do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso, do norte de Minas, que querem chegar até o sul da Bahia, às praias de Porto Seguro e cidades ali vizinhas. O caminho mais rápido é passando por essa estrada, mas nem sempre significa que o caminho mais rápido é o caminho mais seguro e melhor para se trafegar. não era, hoje já é, Rodrigo, graças aos recursos que vocês, do Estado, estão destinando para a manutenção adequada dessa importante rodovia. Portanto, minha gente, senhores e senhoras, deputado Gustavo Santana, diretor Rodrigo, pavimentar essa estrada que liga Pedra Azul ao Almenara é pavimentar o sonho de todos aqueles moradores daquela região, pavimentar o sonho de uma vida melhor, mais próspera e mais digna para todos nós, moradores do Baixo de Aquitionha. Muito obrigado a todos e um bom dia. Agora, com a palavra, o vereador Tim São Francisco. Bom dia a todos, que se façam presente aqui no auditório do plenário da Assembleia Legislativa. Eu quero aqui saudar de maneira especial, com muito respeito, com muita admiração, o nosso deputado, que de fato representa o nosso Vale do Jequitionha, Gustavo Santana, que é um exemplo de deputado, uma vida pregressa no parlamento, de orgulho, de honestidade e, acima de tudo, de ética na política. E o Gustavo Santana, ele tem uma trajetória fantástica, até porque ele mesmo faz questão de dizer que ele segue rigorosamente os ensinamentos do seu pai, o senhor José Santana, que foi um exemplo da política nacional, o nosso querido, estimado e eterno deputado federal, José Santana. Aqui eu cumprimento. Quero saudar aqui também o diretor do DR de Minas Gerais, o senhor Rodrigo Tavares. Saudar aqui demais componentes da mesa, povo de Almenara, povo do Jequitionha. Essa audiência pública, ela só foi possível e está acontecendo hoje, graças ao interesse, ao empenho desse nosso representante, Gustavo Santana. Gustavo Santana, quando foi solicitada essa audiência pública através do vereador, não mediu esforço, está aqui concretizando, de fato, o pontapé inicial para que, de fato, o povo do Jequitionha tenha esse sonho realizado, que é a pavimentação da LMG 406 e o trecho também da 251, que liga Pedra Grande à Pedra Azul. É importante relatar, Gustavo Santana, que essa LMG 406 tem causado diversos prejuízos aos nossos produtores rurais, aos moradores do distrito de Pedra Grande, que, quando chove, as pessoas ficam ilhadas, sem condição de travegar naquela LMG 406 por questões de lama, por questões de atoleiro. E, quando vem a seca, também vem transtornos, porque, de fato, o governador Romeu Zema tem olhado para o vale, mas a gente entende que, paliativo, naquela estrada, o pessoal já recebeu demais e não resolve o problema. Gasta, senhor Rodrigo, muito dinheiro. A gente sabe que não é barato manter uma estrutura daquela que vocês estão mantendo na LMG 406 de patrulhamento, de cascalhamento. Fica muito caro. Então, será viável, sim, Rodrigo, a partir de hoje, que o senhor possa colocar e levar junto ao governador a importância dessa pavimentação da LMG 406, porque, de fato, irá enriquecer o nosso Vale do Injectionha. O nosso Vale do Injectionha foi esquecido por diversos governadores e a nossa esperança agora é que, com o apoio do nosso deputado Gustavo Santana e com a vontade política que o governador Romeu Zema tem em fazer e tem zelo pela coisa pública, é que o governador possa, de fato, realizar esse sonho do vale para levar riqueza, gerar renda para a nossa região. Eu me lembro, Gustavo, ainda na campanha eleitoral de 2022, o governador Romeu Zema fez questão, Gustavo, o senhor recorda muito bem disso, falou que não iria sair de avião para Pedra Azul, mas que ele iria de carro para, de fato, conhecer o problema daquela rodovia. E o senhor, acompanhando ele aquele dia, ele fez um compromisso, se reeleito fosse, iria trabalhar com todas as forças para, de fato, pavimentar aquela BR tão importante, como já disse o Daniel, que liga o Centro-Oeste ao sul da Bahia, que liga o Vale do Jequichonha à Brasília, ao norte de Minas. Então, é uma via de suma importância, não para o Jequichonha, mas a nível de Brasil. E se faz necessário essa pavimentação. E se faz necessário que o governador Romeu Zema possa, de fato, olhar para o Jequichonha de forma diferenciada, até porque o nosso vale já foi esquecido por muitos governadores que antecederam o governador Romeu Zema. Então, de fato, se faz necessário, Gustavo, com o seu apoio, com a sua dedicação, eu tenho plena convicção na força que o senhor tem como deputado, na liderança que o senhor representa ao governador Romeu Zema, que, de fato, esse será o pontapé inicial para tornar realidade o asfaltamento da LMG 406, que irá, de fato, tirar o povo da lama e da poeira. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, agora, o Ricardo Mendes Pinto, ex-prefeito municipal e produtor rural de Pedra Azul. Ilustre presidente deste evento, queridíssimo deputado, deputado que também representa a nossa região, deputado Gustavo Santana, e, quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de saudar aqui um ícone da política mineira e da política nacional, nosso querido e espelho de todos nós, homens públicos, o nosso Zé Santana, um homem de extraordinária história, de uma memória extraordinária também, e que eu tive o privilégio de conversar ali cinco, dez minutos, e que, para mim, foi um aprendizado, uma aula. Então, o nosso querido deputado Gustavo Santana tem em casa um professor que poucos têm em nossas vidas. Nosso querido e também conterrâneo, diretor-geral do DR Rodrigo, que tem um pai que é um exemplo também, prefeito de Nanuque, de Carlos Chagas, na Naiosk, que Pedra Azul foi a primeira diretoria de DR que ele se viu. Então, ali começou a história dele, Rodrigo, de seu pai, um homem público também raro, deputado, alguns deputados que se fazem presentes aqui, eu sinto aqui a ausência de um deputado que também representa a região, que é o deputado Jean Freire, muito bem votado em Almenara e tudo, e que poderia estar aqui, assim como o prefeito de Pedra Azul e de Almenara também, ausências notadas e que não poderiam se ausentar diante de fato tão relevante, pois aquela estrada é, de fato, como diz Daniel, um sonho de todos, um sonho sonhado, por todos do Vale de Jiquitinhonha. Está de parabéns, deputado Gustavo Santana, pela iniciativa, pelo apelo, pelo sentimento, um homem que é votado ali na região e sabe da importância daquela estrada, que liga o centro do Brasil, liga Brasília, Goiânia, o centro-oeste todo, ao sul da Bahia, que é hoje uma região promissora e que é a praia mais próxima do mineiro. Então, é de muita importância. Isso tem que falar que hoje é um polo de eucalipto na nossa região, para a pecuária também, para a mineração. E esse trânsito ali, às vezes, com um período chuvoso, impossibilita a saída dos produtos. Ela agora está sendo feita e eu quero parabenizar aqui o diretor-geral do DR Rodrigo, um trabalho fantástico que há muito eu não via, há muitos anos eu não via. Então, a iniciativa é fundamental, é importante e apenas eu fico, registro aqui o meu ressentimento de não ter pessoas tão interessadas na região, principalmente no período eleitoral, e que se ausentam de um evento de tamanha magnitude. Parabéns a todos que aqui se dispuseram a vir, principalmente os nossos vereadores de Almenara, de Pedra Azul, Daniel, ex-prefeito, rodamos a noite toda 750 quilômetros para se fazermos presentes aqui e ajudar nesse grito que é um grito pelo Vale, por Minas Gerais e pelo Brasil. Um abraço a todos, muito obrigado. Com a palavra agora a nossa vereadora, grande amiga, Bruna. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Gustavo Santana pelo convite, um companheiro que me orgulho muito em seguir a sua trajetória e te tenho como um grande líder. E o meu agradecimento especial também a Daniel Pires, que confiou em mim, assim como hoje estamos aqui confiando em uma resposta positiva para o nosso Vale. hoje eu queria deixar umas simples palavras que podem não ser técnicas, mas são umas palavras que verdadeiramente é de coração não só da vereadora Bruna, mas de toda a população daquele vale. Um vale hoje que, se a gente tem uma caneta na mão, o primeiro produto que sai é a grafite, que hoje nós temos lá na cidade de Pedra Azul, é a maior produtora de grafite da América Latina, a nacional de grafite. Então, um vale onde falam muito que é o vale da pobreza, é um vale rico, é um vale de pessoas que lutam, é um vale de pessoas que acreditam no progresso e de pessoas que lutam para que a gente tenha sempre o melhor. Então, hoje, peço que nós possamos sair daqui com palavras positivas e com ações mais positivas ainda em fazer com que as pessoas voltem a acreditar não na politicagem, mas na boa política, no bom senso. E as pessoas de Pedra Azul, quando vai a destina Almenara, só existe um ônibus. Esse ônibus transita por Pedra Grande, Santa Rosa, que são as zonas rurais que fazem parte também de Pedra Azul e também de Almenara. E, quando estamos no período chuvoso, esse ônibus não pode passar por essa via, então, ele tem que rodar 200 quilômetros a mais para as pessoas chegarem no destino que poderia ser facilitado em 90 quilômetros. Então, hoje, quero também agradecer todos vocês que aqui se fazem presente e mostram a preocupação com o nosso vale e dizer que é uma honra compor essa mesa. e, assim como já falaram comigo lá atrás que talvez ninguém olha para onde há pobreza, de onde eu saí, hoje eu acompanho uma mesa aqui onde tem pessoas que eu sigo e seguirei o legado sempre e tenho certeza também que no nosso vale é um vale grande, é um vale rico e não um vale exato da pobreza que sempre foi pregado. Muito obrigada a todos. com a palavra vereador Tales e registrar a presença também do vereador Jacaré da cidade de Almenara. Bom dia a todos e a todas. Quero, em nome do deputado Gustavo Santana, primeiro agradecer pelo convite para nós estarmos aqui nessa audiência de tamanha importância e, em nome do senhor deputado, cumprimentar todos os presentes, todos os membros aqui dessa mesa, cumprimentar o senhor Rodrigo do DR e, em seu nome, estender o cumprimento a todos os funcionários, a toda a equipe do DR de Minas Gerais, em especial do nosso departamento de Pedra Azul, no qual, inclusive, aproveito para um adendo falar, trazer uma fala do nosso ex-prefeito Daniel, de que pouco antes nós vimos a nossa estrada Pedra Azul-Menara com a qualidade que tem, ainda que em situação de terra, como nós temos visto nesses últimos dias, então agradecer e parabenizar o senhor Álvaro, que é o nosso engenheiro responsável pelo DR de Pedra Azul, que, inclusive, mantém um diálogo sempre permanente conosco, com os vereadores da Casa Legislativa de Pedra Azul, enfim, com toda a nossa comunidade. Essa é uma audiência, diria eu, que histórica para nossas cidades de Pedra Azul e Almenara, cidades praticamente irmãs. E faço questão, inclusive, de fazer um registro histórico, se me permite, o deputado Gustavo Santana, para que fique registrado o quórum desta comissão, o registro do nome único de vossa excelência, Gustavo Santana, do PL. E digo isso, deputado, porque nós tivemos dez deputados que tiveram votação acima de 100 votos em nosso município. Não vou nem falar com relação ao Almenara, mas com relação à Pedra Azul, dez deputados estaduais que tiveram a votação expressiva no nosso município. E fora o senhor que convocou essa audiência e que se faz presente e o deputado doutor Jean Freire, que há uns 15 dias atrás também tratou dessa temática junto com outras relacionadas às estradas do vale, nenhum desses outros deputados se fizeram presentes naquela e nesta audiência, o que mostra o compromisso de vossas excelências com a população de Pedra Azul, com a população de Almenara, com a população do nosso Baixo Jequitinhonha. Com relação à estrada, é importante a gente lembrar que não liga somente o Centro-Oeste ao Nordeste, ao Sul da Bahia, não liga somente Pedra Azul ao Almenara, mas liga aquilo que eu falo que é a oportunidade ao sucesso, oportunidade da gente concretizar o intercâmbio cultural, social, político e principalmente econômico. É um potencial que liga as instituições que constroem a política pública na nossa região, seja ela educacional a partir da superintendência regional de ensino, seja ela educacional a partir das universidades que nós temos e os polos abertos em Almenara nos últimos anos, de saúde a partir da nossa gerência regional de saúde e também, por que não, de segurança pública, porque em Pedra Azul nós temos a nossa delegacia regional. digo também oportunidade econômica porque a vereadora Bruna fez um registro muito importante aqui e eu trago um outro registro que é o lançamento da proposta do governo estadual do governador Romeu Zema que inclusive foi até Nova Iorque, o Vale do Lítio, o Vale da Esperança na Times Square, que antes de nós sermos o Vale do Lítio, antes de nós sermos o Vale da Esperança do Futuro, a gente tem que ser o Vale da Concretização do Presente. Não adianta a gente falar que vai receber visita em nossa casa se a nossa casa não está arrumada e pronta para isso. Não adianta a gente falar de progresso e desenvolvimento do Vale do Jequitionha com projetos muito bacanas, inclusive, aproveito para parabenizar e agradecer essa atenção especial com que nós temos tido nos últimos anos, mas é necessário que nós preparemos a casa com infraestrutura mínima, pelo menos, para que nós possamos estar falando sobre o futuro. No presente, infelizmente, a gente ainda debate pavimentação asfáltica desse que é um trecho que há anos, eu tenho 25 anos recém-completos, o vereador, inclusive, mais jovem da história de Nossa Pedra Azul, competindo ali, não sei se serei o prefeito mais jovem da história, porque o ex-vereador e ex-prefeito Daniel já ocupa esse posto. Mas, enquanto vereador, o mais jovem da história, e desde que eu nasci, eu escuto essa história do asfaltamento de Pedra Azul a Almenara, que vai asfaltar, que vai asfaltar, tinha até música na época eleitoral, e o asfalto que liga Pedra Azul a Almenara está chegando, e esse está chegando, infelizmente, até o presente momento, nós ainda não vimos. Então, o que precisa, e por isso que eu faço o reforço e esse registro dos deputados que têm tido compromisso com essa causa, é porque, recentemente, o Estado de Minas fez uma isenção fiscal na casa dos um bilhão de reais. Talvez a arrecadação desses um bilhão de reais aplicado em políticas públicas estruturantes, como essa que nós temos do asfaltamento Pedra Azul a Almenara, que fica na casa dos 200 milhões de reais, surtiria um efeito muito mais positivo para o nosso Estado do que a renúncia em si. O outro registro que a vereadora Bruna falou que é muito importante com relação à Empresa Nacional de Grafite. Nós temos, ela hoje é a maior da América Latina, há 10 anos atrás, era a maior do mundo na exportação do grafite, e, falando desse projeto de desenvolvimento do Vale, não adianta a gente falar só do exportar, somente do tirar de lá e mandar para ser trabalhado em outras regiões ou até mesmo em outros países. É necessário falar da cadeia de produção, daquilo que pode ser potencializado, trabalhado a partir tanto do lítio, que tão breve começa a ser explorado em Pedra Azul também, mas do grafite que já é explorado lá já de muito tempo, que é o que pode ser feito a partir desses produtos dentro da nossa própria região, dentro do Vale do Jequitinhonha, quais produtos podem ser processados e trabalhados lá dentro, quais as mini-indústrias que nós podemos criar a partir dessas duas matérias-primas que são extremamente importantes e que dão aí diversos produtos, mas, volto a falar, tudo isso só vai conseguir se concretizar a partir do momento que esse sonho desse asfaltamento Pedra Azul-Amenara se tornar realidade para que nós possamos potencializar aquilo que nós temos de expectativa cultural, política, econômica, social, turística e, enfim, diversas outras temáticas. Muito obrigado pela audiência, parabenizo o deputado Gustavo Santana mais uma vez por isso, parabenizo aqueles que se dispuseram a estar aqui nesse momento tão histórico para a gente e faça esse registro histórico do ex-prefeito Daniel Pires, do ex-prefeito Ricardo Mendes, dos vereadores de Almenara, da vereadora Bruna e eu, que, inclusive, estamos fazendo um bate-volta, deputado. Vamos ficar 38 horas de viagem, dessas, 28 horas são só de estrada, 14 para ir, 14 para voltar, mas nós não poderíamos deixar de fazer presente. Sinto um pouco de tristeza pela ausência do prefeito do meu município, bem como a ausência do prefeito do município de Almenara, que eu acho que deveriam, como representantes máximos desses municípios, deveriam terem se feito presentes aqui hoje, cobrando, reforçando esse coro, esse grito, essa luta em defesa da nossa estrada de Pedra Azul Almenara. Muito obrigado, foram essas as minhas palavras. Convido agora o Jefferson dos Santos Pereira, advogado, médico veterinário, pecuarista do nosso Vale do Jequichunha. Pode ser ali. Senhores, muito bom dia. Presidente, aqui hoje nós temos duas gerações do Santanas, pai e filho. está aqui o decano José Santana, eterno candidato do Vale de Jequichunha, pessoa que contribuiu consideravelmente para as obras e para a disposição administrativa e política do Vale de Jequichunha. Meus cumprimentos, prazer estar revendo, nobre deputado. De lá para cá, os ex-prefeitos de Pedra Azul, Rodrigo, que hoje gerencia o DR, deputado Santana, meu querido, distinto e amigo, vereador Tim, promissor nome na política de Almenara. Fiquei sabendo que seu nome nas legendas, nas campanhas, nas investidas, saiu como candidato a prefeito. Continue na linha política, sempre muito bom. Vereadora Bruna, vereador Tales, meus cumprimentos. Falar nessa tribuna para mim é uma honra. Eu sou filho de Belo Horizonte, sou advogado e médico veterinário, mas fui criado no Vale de Quitionha. Morei em Almenara e Pedra Azul durante 16 anos, dividimos esse espaço. Ricardo, meu querido prefeito, me conhece muito bem. Danielzinho, aquele abraço fraterno. Falar nessa comissão é muito importante, mas eu creio, com permissão, vendo, senhoras e senhores, que nós não podemos deixar de lado alguns comentários com relação à grandeza do Vale de Quitionha, que historicamente, como muito bem mencionou os dois vereadores de Pedra Azul, sempre foi taxado de Vale da Pobreza. Como Vale da Pobreza, se o lítio está lá desde sempre, agora que está sendo explorado. Se a nossa jornal o grafite está lá, no salto da divisa e em Pedra Azul, sem chance de dizer que somos pobres. Talvez tenha faltado o Estado Federal, o Estado mineiro também, para que pudesse dar um upgrade nessa situação. Pois muito bem, Almeanara, Pedra Azul, 94 quilômetros, rodovia 251, a única transversal que corta em Brasília, Centro-Oeste, morre na 116, perto do Cariri. Ali acabou o respeito com o Vale de Quitionha, é o que parece. Mas, nós não podemos deixar de mencionar, deputados, vossas excelências não podem se omitir a essa conduta, a essa informação. É uma informação que eu trago. Esse advogado e médico veterinário põe na pauta que nós temos 440 quilômetros de estradas de terra dentro do Baixo de Quitionha e que podem ser usados para ser assaltados, para gerar emprego e, sobretudo, transformar isso em dignidade da pessoa humana, dos homens e mulheres, jovens ou não jovens, do Vale de Quitionha, que são pagadores de impostos na mesma monta que as outras meso-regiões do Estado. E o Estado ainda não se comprometeu como deveria para poder melhorar a vida dos homens e mulheres do Vale de Quitionha. Temos a nossa vocação. Ô, Ricardo, temos a nossa vocação, Ricardo, Pecuária, você bem o sabe dessa matéria. É uma vocação que nós aqui fazemos o pleito que a política de uma forma geral, deputado Santana, seja o emissário daquele povo para que a nossa faculdade de medicina veterinária seja exposta no Médio Baixo de Quitionha para que os nossos jovens não tenham que sair para estudar fora, Salinas, por exemplo, duzentos e tantos quilômetros de Almenara. Vamos colocar na pauta. Creia, senhor deputado, fidedignamente da palavra desse advogado que vos fala. Nós temos um prédio, um conjunto arquitetônico em Almenara, que aportou lá em 1998 na gestão ainda do saudoso prefeito Cândido Mares, com a proposta de ser um hospital regional, saúde humana. E nunca ocorreu essa tese. Nunca se firmou. Menos mal que da gestão do ex-prefeito Manuel Francisco até o atual Ademir Gobira, todos se comprometeram exequivelmente e cumpriram para manter de pé aquele conjunto arquitetônico, que era para ser um hospital regional e não foi. Mas, quem sabe, uma parceria com a ajuda política, claro, podemos ter ali não só um hospital regional, mas uma faculdade de medicina humana para os jovens de Almenara e Pedra Azul não terem que sair e quando tem vontade não pode, porque não pode bancar. o conjunto arquitetônico está lá, viu, Daniel? Está lá em Almenara, funciona como a Secretaria de Saúde hoje. Aquelas duas pontes, deputado Santana, para ligar São Pedro de Quichonha àquela população e a ponte do Jacinto, Cisau, lá, o consórcio, Jacinto, Bandeira, Havaí e Jordânia. Temos que atravessar de balsa. Século XXI, estamos atrasados do tempo e do espaço. Então nós temos uma série de modal, principalmente o terrestre, para que possamos falar que o Vale de Quichonha está em condição de igualdade com outra região e não estamos. Infelizmente, não estamos. Mas o princípio da observação política, quando V. Exª assinou, se não me falha a memória, o artigo 100 do regimento dessa casa e propôs a reunião de audiência pública, acá estamos. aqui estamos para difundir e para ser ouvido e para poder oferecer as nossas propostas. Não podemos aceitar, deputado, em forma alguma, que a BR-367 seja taxada como, não mais como rodovia, mas como tatuvia, porque só tem buraco. Demorou muito a conserva. E aí é o governo federal. E ela não chegou. E quando chega, chega atrasado. Conserta na ponta e estraga a outra. Mas o modal LMG-406, Almenara, Distrito de Pedra Grande, Pedra Grande, Cidade de Pedra Azul, esse nós temos que bater o martelo. Se aqui fosse um consórcio de homens e mulheres que pudessem opinar, creio eu, não obstante todas as outras estradas de Almenara que precisam ser asfaltadas, essa seria aquela que nós votaríamos, com aval dos homens e mulheres, dos políticos, dos vereadores, dos prefeitos, das pessoas de bem do Vale de Quichonha, Nata, Sandro, vereadores de Almenara, Aurino, morador do Distrito de Pedra Grande, esse seria um voto que valeria a pena consubstanciar. A nossa mensagem, a nossa estada nessa tribuna é de cooperação. Sabemos que o cobertor é curto. não é, senhor diretor do DR? Nós sabemos que o cobertor é curto, mas uma pitada de boa vontade e a presença de homens com o gabarito do deputado Santana será muito importante perante a gestão do governador do Estado, o cidadão Zema. O Vale de Quichonha, antes de qualquer coisa, senhoras e senhores, carece de uma palavra muito interessante, vereador Jacaré de Almenara. muito interessante e que precisa ser aplicada pelo mundo político e administrativo de Minas Gerais e do Brasil. Conceituamos como sendo dignidade da pessoa humana tem que aportar no Vale de Quichonha. Precisamos dessa matéria. Dignidade para o homem e a mulher que trabalha no Vale de Quichonha e não tem recebido o aporte do Estado como nós cremos que haja necessidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nosso trabalho no Vale de Quichonha será defender as nossas vocações à pecuária. Como disse o nosso querido doutor Elísio José das Neves, pai do doutor Léo, médico veterinário, pai do doutor Lauro, médico da medicina humana, ortopedista que mora em Salinas, disse que o vale é um vale brilhante, precisa apenas de pulirmos. Muito obrigado a todos. Essa é a nossa mensagem do Vale de Quichonha. Forte abraço. Deus abençoe. Registro aqui a presença do vereador Sandro, vereador de Omenara, e convido Nathanael, presidente da Associação dos Vereadores do Baixo Equichonha para o uso da palavra. Bom dia a todos. Quero cumprimentar essa mesa diretora na pessoa do presidente Gustavo Santana, deputado, a que eu cumprimento todos os presentes dessa mesa. Em especial, cumprimentar o nosso diretor Rodrigo Tavares, que tem dado muita atenção na nossa região, a quem eu cumprimento toda a diretoria que representa o governo de Estado nesta audiência pública. Estou aqui hoje representando o deputado Gustavo Santana, mais de 160 vereadores hoje da nossa região, a quem acompanha a mesa aqui, o Tales e a Bruna. Cumprimentar o vereador Jacaré, que está aqui presente, vereador de Almenara. Cumprimento o vereador Sandro também, presente, vereador de Almenara, onde nós temos uma luta incansável referente a SMG 406 e a MGC 251. Estrada que nós já percorremos muitas das vezes atendendo a nossa sociedade e os nossos munícipes, onde eu estou sempre atento às demandas dessa comunidade. Hoje, posso afirmar para a Vossa Excelência sobre a AMG 406 do nosso conhecimento. Queria pedir desculpa também para cumprimentar o nosso vereador Tim, vereador autor da solicitação do nosso presidente da comissão aqui hoje, vereador também que tem trabalhado junto aos nossos munícipes, onde nós temos apresentado várias demandas para Pedra Grande, uma comunidade que nós temos ajustado, nós temos levado para o município, para o Executivo, as demandas mais importantes. E essa estrada hoje, deputado Gustavo Santana, ela é tão importante para os moradores não só de Almenara, como Pedra Grande e Pedra Azul, porque ela é uma via de escape, inclusive, para atendimento à saúde. Nós sabemos que, inclusive, há poucos dias, há poucos meses, alguns moradores solicitaram o SAMU para atender a comunidade de Pedra Grande, o SAMU falou que não poderia colocar o seu veículo para o atendimento por motivo da estrada estar com um difícil acesso. Mas, temos que cobrar, sim, temos que cobrar esse asfalto. O doutor Rodrigo Tavares, ele, ele tem nos atendido várias vezes as nossas solicitações. Hoje, temos aí um serviço sendo prestado na comunidade, tem um serviço de boa qualidade hoje, porque, o ano passado, o presidente da comissão, Gustavo Santana, deve saber que o governo do estado investiu dois bilhões de reais para a manutenção daquela estrada. Infelizmente, a empresa que atuava naquele local fez um serviço de péssima qualidade, nós tivemos vários problemas. hoje a gente vê essa empresa que está tomando a frente novamente para fazer esse serviço e vem fazendo esse serviço. Eu tenho visitado as obras, Gustavo Santana tem acompanhado as obras. A comunidade está feliz, alegre, mas é uma felicidade momentânea, porque nós sabemos que logo, logo, começar as fortes chuvas, nós teremos mais problemas nessas estradas. Mas, deixando bem claro que nós estamos aqui não para fazer politicagem, não para fazer palanque, mas sim preocupados com os munícipes da nossa região, onde eu tenho apresentado várias propostas para o nosso governo de Estado, onde posso pedir permissão, V. Exª, falar da ausência do nosso deputado estadual, Carlos Henrique, que inclusive é um companheiro do senhor, justificou a ausência dele, queria estar aqui, mas também é um dos deputados guerreiros que tem lutado junto com Gustavo Santana aqui, junto com o governo Zema, para que nós possamos ter esse asfaltamento, é um sonho daquela comunidade, acredito que governos passados tiveram, não preocupou, mas hoje nós temos uma leva, deputado Gustavo Santana, colocando aí como vereador Tim, vereador Tales, vereadora Bruna e os vereadores de Almenara, uma leva de vereadores preocupados com a acessibilidade do nosso município, preocupados com os investimentos para o nosso município, preocupados com o Vale do Jequitinhonha. A Bruna deixou bem claro, nós temos aí um potencial grande que é a Nacional Grafite, que tem apoiado, apoia o Pedra Azul em várias políticas públicas, mas Almenara não, Almenara nós não temos esse apoio, pelo motivo de nós não fazermos parte do território da Nacional Grafite, mas pedimos esse apoio às nossas lideranças políticas, aos nossos deputados, àqueles que foram bem votados, assim como Tales, deixou bem claro da importância dos deputados estarem aqui presentes para justamente lutar e buscar esse benefício. A gente sabe que é uma obra cara, é uma obra de mais de 200 milhões de reais, acredito, mas o mais difícil, o mais difícil, gente, desde o meu primeiro mandato, do meu primeiro mandato eu tenho acompanhado o DR de Pedra Azul, tenho visitado o DR de Pedra Azul buscando esse projeto. O mais difícil que sempre a gente escutava da boca do diretor do DR há anos atrás que não tinha um projeto, o projeto não estava pronto. Hoje nós temos um projeto que, inclusive, eu, como vereador, estive com o Dr. Fernando Marcato, ainda quando era o secretário de Infraestrutura do Estado, esteve em Almenara, nós entregamos em mãos a ele esse projeto pronto, só dependendo mesmo do recurso. E hoje essa audiência pública, eu acredito que ela será provocada ao governo de Estado, o deputado Gustavo Santana vai provocar as nossas lideranças aqui na Assembleia, junto com o Dr. Rodrigo Tavares, para que esse recurso seja realmente liberado para o Vale de Aquitinhonha. Agradeço ao Rodrigo Tavares pelos investimentos que estão sendo feitos na MG 634, mais de 180 milhões que ligam a Almenara Jordânia, a Almenara Bandeira e Mata Verde. É uma luta muito grande que nós tivemos também junto aí o governo de Estado apresentando vários ofícios, várias demandas, requerimentos. Então é importante também, Dr. Rodrigo Tavares, não esquecer da MG 406. Ele sabe que eu sempre estou cobrando dessa MG 406 porque ela é importante para os nossos moradores. E queria convidar, finalizando a minha palavra, agradecer também as palavras do nosso amigo Jeffão, que tem sempre feito as suas críticas positivas para que nós fortalecemos mais ainda o Vale de Aquitinhonha para que políticas públicas cheguem até a nossa região. Inclusive, eu tenho uma audiência pública já aprovada em plenário pelos nossos colegas vereadores. Queria convidar a Câmara de Pedra Azul, estaremos vários vereadores presentes, e convidar essa mesma diretora na pessoa do presidente Gustavo Santana, do diretor do DR, o Dr. Rodrigo Tavares e as autoridades que puder participar, porque essa audiência pública é importante para nós, muito mais não deixando de falar que essa audiência pública é importante, porque nós estamos falando sobre Estado. mas essa audiência pública em Almenara é importante, deputado Gustavo Santana, porque lá vai ter condição de a gente apresentar a nossa sociedade lá, nós teremos pessoas para falar da carência e a necessidade dessa estrada MG406. Lá eles poderão estar presentes, como aqui a gente vê hoje a casa vazia, poderia estar lotado esse plenário para a gente discutir sobre essa demanda e essa pauta, que é uma pauta específica sobre a MG406 e a 251. Então, queria convidar a vossa excelência, vou convidar todos os deputados que estejam presentes nessa audiência pública em Almenara, a cidade de Pedra Azul, para a gente debater e a gente falar dos nossos anseios daquela região. E eu agradeço a oportunidade dessa fala hoje, nós estaremos juntos para melhorar a qualidade de vida do povo do Vale de Jequitinhonha. Muito obrigado. Agora, com a palavra, vereador Jacaré. Senhores, boa tarde. Eu tomei o até emocionado de estar nessa tribuna dos deputados. Quero agradecer ao deputado Gustavo Santana. Em nome da mesa, eu cumprimento o pai dele. quero dizer que para mim é muito importante eu estar aqui hoje. Eu sou um ex-morador de rua de São Paulo. E hoje estou falando numa assembleia dos deputados de Minas Gerais. eu me sinto um homem guiado por Deus porque só Deus conseguiu me levar na posição que hoje eu estou. Eu quero agradecer aqui a Jefão, meu amigo, quero agradecer aqui todos os vereadores que aqui estão presentes. Quero agradecer ao vereador Tim, quero agradecer o pai do grande amigo meu que foi Pepero, o filho dele está aqui presente. E eu quero agradecer também os vereadores de Pedra Azul que aqui estão. Quero agradecer esse prefeito que foi meu amigo no tempo de Chaua Shek. Esqueci o nome dele. Mas eu quero dizer para o senhor eu hoje estou muito emocionado de estar nessa tribuna da Assembleia Estadual. Mas fico triste porque na nossa cidade na eleição de deputado aparece tanto deputado na nossa comunidade de Almenara. Fico envergonhado sim pelo candidato a deputado, pelo deputado do vereador Nata de não estar aqui e nem tampouco mandar um representante. eu fui ali quando eu cheguei corri ali no deputado Augusto esqueci o nome lá de Almenara deputado de Geraldo Gobira e pedi para que ele está viajando mas eu pedi para que a assessora dele estivesse aqui mas não teve não está aqui. eu quero dizer ao senhor que a estrada Almenara Peda Azul faz uma falta incrível o asfalto. Quando eu entrei para vereador logo que eu entrei para vereador o deputado do Nata conseguiu dois milhões para a estrada de Peda Azul e eu como vereador pedi a palavra e falei senhor presidente que na época quem era o presidente era Nata eu fico triste porque a estrada que precisa ser cascalhada é a estrada do sacode a estrada de Peda Azul precisa ser asfaltada e graças a Deus Deus colocou em caminho o deputado Gustavo Santana que está fazendo essa audiência e eu tenho certeza que ele não vai esquecer pelo povo de Almenara pelo povo de Peda Azul e principalmente o povo da Peda Grande porque eu sei a dificuldade que aquele povo de Peda Grande tem quando está chovendo para ir para Almenara sei da dificuldade daqueles motoristas de ônibus que não pagam nem a passagem que o povo paga no ônibus depois que ele quebra naqueles atoreiros aqueles motoristas de ônibus aqueles donos de ônibus é um guerreiro porque é muito difícil mas eu quero aqui eu sou meio sem experiência ser deputado é meu primeiro mandato tenho obrigado muito pela pessoa mais pobre e mais humilde porque a eles é quem precisa mais do político mas eu estou aqui para aprender para cada dia aprender mais para cada dia ser mais um político que gosta do povo que detesta a desonestidade eu quero dizer aqui que está ausente também deveria estar o grande prefeito de Almenara de Migobira que em sete anos de governo já calçou trezentas ruas na nossa cidade por isso eu quero mandar um abraço a meu grande prefeito de Almenara de Migobira e um pré-candidato a prefeito Léo Léo Brito muito obrigado senhor presidente dessa comissão Gustavo Santana e quero dizer ao senhor que amanhã nós encontramos em Almenara e vou dizer ao senhor que eu fiquei muito grato quando o senhor falou meu nome nessa tribuna muito obrigado com a palavra agora o vereador Sandro da cidade de Almenara e o senhor e o senhor e o senhor Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia ao deputado Gustavo Santana, bom dia ao deputado Zé Santana, que conhece muito bem a nossa região. Bom dia a todos que estão aqui, em nome do vereador Tim, companheiros de câmara, por dois mandatos. Quero dizer aqui a todos, é um momento muito importante para o Valo de Jequitinhonha e para a Almenara. Aonde que a dificuldade nossa é a estrada, em toda a região. Aonde que não tem estrada, não tem desenvolvimento. E por muitos tempos, desde criança, eu vejo o povo falar, vai asfaltar. Vai asfaltar a estrada de Pedra Grande para a Pedra Azul. Vai asfaltar a estrada de Almenara, assalto da divisa. até o presidente Bolsonaro esteve lá falando que ia asfaltar. Colocou o exército, as máquinas, e nada funcionou. E isso, a gente fica muito desacreditado, porque, no sentido, parece que o Vale do Jequitinhonha não é o estado de Minas Gerais. e eu estou aqui para aclamar a todos os deputados do estado de Minas. Esqueça partidos, esqueça adversários, faça uma união e olhe para o Vale do Jequitinhonha, do Baixo Jequitinhonha. É a única região que não tem o desenvolvimento em comparação ao sul, o Triângulo Mineiro, o norte e demais outras regiões. Aonde que nós passamos o sofrimento? E isso será por quê? Será porque nós não temos deputados que diz o ditado que quem não é visto não é lembrado? Então, eu quero afirmar para vocês que isso aqui, essa audiência, Gustavo Santana, cedeu essa oportunidade ao Sr. José Santana, com muito orgulho, que conhece o nosso Vale. É um prazer estar aqui presente com vocês e gostaria que vocês empenhassem nisso aí, abraçassem. E vamos dar um basta. Chegou a hora, essa oportunidade de os representantes da Câmara aqui, vereador Tim, vereador Sano, Jacaré, vereador Nata, em representação à Câmara de Almenara, porque talvez os outros vereadores já tinham outros compromissos. estamos aqui para esquecer qualquer lado partidário e fazer uma união e vamos investir, vamos crescer o Vale de Acciónia. Parece que nós somos um filho rejeitado, um filho abandonado, que ninguém olha, que ninguém expressa, que geralmente aparece lá só no período das eleições. Em modo geral, não estou especificando aqui, tem muitos que contribuem com o Vale de Acciónia, mas nós precisamos, Gustavo Santana, de mais união, de mais políticos juntando e fazendo aquele Vale crescer, porque eu fico triste quando eu vejo os jovens saírem do Vale de Acciónia para buscar uma oportunidade aqui em Belo Horizonte, buscar uma oportunidade em São Paulo, buscar uma oportunidade até em Portugal ou na Europa. Lá não tem crescimento de indústria. Nós temos uma faculdade lá, a Unimontes, tem 20 anos que ela apenas só tem três cursos. O Forças Políticas parece que quer ter um bloqueio de não ver o crescimento dessa faculdade Unimontes, que é uma faculdade estadual, que já merecia ter vários cursos lá e em 20 anos só tem três cursos. eu acho isso um absurdo, isso eu fico triste. Já pensei várias vezes em ir embora de Almenara, mas pelo meu coração que eu amo aquela cidade, eu estou no meu terceiro mandato, eu persisto em ver o crescimento daquele Vale. Saí candidato a deputado estadual por 17 dias, onde eu expressei a visão das dificuldades do nosso Vale. A região de prioridade são asfalto. Cidade do Jacinto, Jordânia, Bandeira e Mata Verde. Quatro cidades que é ligada por uma balsa, que é onde o desenvolvimento não vai, porque passa só um carro nessa balsa. Onde que era necessário ter uma ponte para ligar essas quatro cidades ao Vale de Jecchonha. Quero dizer, Gustavo Santana, eu tenho uma audiência pública em Almenara, que está protocolada no Ministério Público, que eu gostaria até de trazer para a Assembleia para ter mais um acesso. A dificuldade de Pedra Grande não é só o asfalto. A dificuldade de Pedra Grande é a água. Onde que a Coponó não fornece a água potável. Onde que tem um grau de salinidade. Onde pessoas adoecem com vários tipos de sintomas, porque não é uma saúde pública, não é uma água de qualidade. Onde que o nosso corpo tem mais de 75% de água. E, se você não bebe uma água de qualidade, você não vai ter vida de qualidade. E existe uma possibilidade, porque, por Rubim, 35 quilômetros, levou água do rio Jecchonha. Onde nós temos a grande riqueza nossa, é o rio Jecchonha que passa na nossa porta. E eu não entendo por que Pedra Grande, pagando as suas taxas, pagando as suas contas, ainda bebe água com salinidade, um grau de teor de ferro. E isso, eu, judicialmente, na promotoria, eu consegui, por um ano, ficar isento às contas de Pedra Grande. Mas isso não resolve Gustavo Santana. O que resolve é levar água de qualidade para aquele povo que mora lá, 4 mil pessoas, onde tem crianças, onde tem idosos, onde tem seres humanos, onde tem vida. E isso, basta ter uma canalização, juntamente, quando for sair esse asfalto, que eu espero que seja, a levar água do rio Jecchonha em canalização pela estrada até Pedra Grande, porque esse fato aconteceu no Rubim. E quero afirmar mais uma vez o que nós perdemos de amigos, de familiares, de cidadãos, de Almenara e do Vale, por falta de acontecer um acidente de emergência, nenhum dinheiro fala, nenhum dinheiro resolve, porque o único hospital que nós temos próximo de uma situação de urgência e emergência é Teoflotone. É 250 quilômetros, mais ou menos. Onde que a gente perde amigos, familiares, a gente fica assim, orando, pedindo para chegar até Teoflotone. mas, infelizmente, muitas das vezes, o telefone toca, morreu na estrada, morreu em Taobim, morreu perto de Pontos Volantes, perto de Teoflotone. Então, muitas vidas nós perdemos no Vale do Jecchonha. E eu peço aqui a todos vocês um clamor pelo povo do Vale do Jecchonha, não pelo vereador Santo Agostinho. Cuida daquele vale, dá uma estrutura de asfalto, dá uma estrutura num hospital regional para atender 16 cidades do Baixo Jecchonha, que fica 250 quilômetros, que eu falo que é Teoflotone, a distância. O Deraldo Guimarães não suporta atender 14 cidades e ainda mais sem ter os equipamentos necessários para atender uma pessoa que toma um acidente no crânio, que tem que fazer uma cirurgia mais grave, mais complexa, vai ter que correr o risco de sair de Almenara até Teoflotone para chegar vivo lá para ter uma recuperação no hospital de Teoflotone Gustavo Santana. Eu sei que você sempre olha por Almenara Gustavo Santana e muitos outros deputados, mas eu acho que esse clamor aqui, nós temos que esquecer partidos, políticos, e olhar por humanidade a nossa cidade e nosso vale do Jequitonha que lá nós temos muita riqueza, o que nós faltamos lá é investimento do Estado, do governador em modo geral, não só o governador Zema que eu afirmo, afirmo todos os governadores que passaram, todos os deputados que passaram. Vamos abraçar essa causa que eu acho que vai ter um reflexo muito macro no Brasil. quem fazer isso pelo valo do Jequitonha. Muito obrigado, Gustavo Santana, deputado, que eu conheço, pessoa muito humilde, bacana, popular, e com todo orgulho ao seu pai aqui, deputado Zé Santana, que é um, eu tenho um grande carinho por ele, porque é uma pessoa humana e sempre contribui na política do Estado de Minas Gerais. Obrigado a todos e um bom dia a todos. agora com a palavra o nosso eterno deputado Zé Santana, deputado, como já falado aqui, por mais de dez mandatos, presidente da nossa casa, onde eu tenho orgulho de todo dia aprender o que é fazer uma política séria, uma política boa e atender sempre ao nosso Estado de Minas Gerais. Meus prezados amigos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa manhã significativa, onde as nossas lideranças maiores dos nossos vales estiveram aqui presentes para trazer a preocupação e sugerir caminhos para aquilo que é a inspiração maior hoje na região, que é a nossa estrada, que vai trazer um benefício de uma maneira significativa. Sobre ela, eles já fizeram um diagnóstico extraordinário e preciso, não tem sentido eu tratar desse segmento. Mas eu quero parabenizar, parabenizar as lideranças. o Ricardo e o Daniel, o ex-prefeito, os nossos vereadores todos, que tiveram essa ideia e o Gustavo atendeu a convocação deles para fazer essa reunião, para pré-estabelecer caminhos, metas. É claro que nós não vamos conseguir um asfalto amanhã, mas tudo começa com o primeiro passo. As grandes caminhadas sempre começam com o primeiro passo. e nós temos aqui uma pessoa extraordinária, que é o nosso diretor do DR. Conheço desde rapaz, desde menino. O pai dele é um grande prefeito em Carlos Chagano, na Naiós, que teve a honra de dirigir com seriedade e com grandeza o DR aqui de Minas também. E uma mãe maravilhosa que preocupa com o social e ajuda. O Nanaiós vai diminuir os problemas daquela cidade, levando aquilo que a cidade precisa e aquele povo extraordinário merece. E eu tenho certeza que, Rodrigo, dentro das limitações do momento que nós vivemos, ele vai nos ajudar a encontrar esse caminho, que é a aspiração maior de nós todos. Quando você falou que o Vale do Jequitinhonha não é o Vale da Miséria, é o Vale do Progresso, lembrei do nosso saudoso Coronel Epaminondas da Cunha Melo, lá de Jequitinhonha, que em todo o discurso ele tinha, assim, aquela coisa de primeiro lugar. Ele falou, aqui não é o Vale da Miséria, aqui é o Vale do Desenvolvimento, é o Vale do Progresso, o povo tem garra, o povo tem determinação, o povo tem vontade. E eu tenho certeza que a soma de esforço de vocês vai fazer com que nós encontremos o melhor caminho para a nossa região. Um abraço. Agora, com a palavra, o diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares. Bom dia. Bom dia a todos. Queria primeiro cumprimentar meu amigo, presidente aqui dessa audiência, companheiro aí de trabalho, deputado Gustavo Santana. Dizer, deputado, que o trabalho que você tem feito de luta pelo Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, dando prosseguimento ao trabalho do seu pai, do seu irmão, há de ser reconhecido por gerações. Queria cumprimentar de forma especial nossos ex-prefeitos, Daniel e Ricardo, de Pedra Azul, e dizer que eu tenho um pé lá, que eu nasci em Teoflotone e, com poucos dias, fui morar em Pedra Azul. Então, embora eu não tenha nascido no Jequitinhonha, mas me sinto filho e conterrano de vocês. Queria cumprimentar aqui nossos vereadores de Pedra Azul, vereadores de Almenara e, de forma muito especial, dos homens públicos mais honrados do Estado de Minas Gerais, a quem eu tenho muita honra de chamar de amigo, José Santana de Vasconcelos. e dizer, José Santana, que, como você disse, agora você me deu uma história que eu vou poder repetir, porque eu me recuso a chamar o Vale do Jequitinhonha de Vale da Miséria e Vale da Pobreza. Então, assim como o coronel Epaminondas, eu me dirijo ao nosso vale como vale da oportunidade, do lítio, do grafite, do boi gordo, do eucalipto. Eu realmente me recuso a falar em Vale da Pobreza. Acho que a gente, enquanto formos de lá e estiver falando de lá, nós jamais podemos nos referir ao nosso vale como miséria e pobreza. Eu sei da dívida que o Estado, e aqui o Estado de forma mais ampla, não o Estado de Minas, mas todos os entes da federação têm com o nosso vale, mas eu fico muito feliz quando eu participo de um movimento como esse, em que há união de todos para poder lutar e reivindicar as obras de infraestrutura, o desenvolvimento, o que precisa ser feito para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso vale. Eu, todo dia, desde que eu assumi essa honrosa função de dirigir o DR pelo governador Zema, tem algumas coisas que eu sonho todo dia, e que isso, para mim, hoje eu persigo como meta. E vocês podem ter certeza que uma delas é a pavimentação entre Pedra Azul e Almenara. Só esse ano lá eu passei três vezes no trecho. Semana passada, inclusive, fui e voltei no mesmo dia, dormi em Pedra Azul, na segunda à noite, fui para Almenara cedo, voltei de Almenara à tarde, usando essa estrada, não só pela segunda, mas pela nossa trajetória. Meu pai é de Carlos Chagas, minha família é do interior, sempre morei no interior, sei o sofrimento que é a estrada de chão. Realmente, estrada de chão é sinônimo de atraso. E acho que das obras que têm que ser feitas no Jequitião e no Mucuri, a prioritária, a primeira delas, tem que ser a pavimentação entre Almenara e Pedra Azul. É uma rota de desenvolvimento, é realmente uma rota de ligação entre o extremo sul da Bahia, o centro-oeste, com o outro lado da Bahia, com o Vale do Mucuri. Então, essa estrada tem que ser tratada como prioridade sempre. Mas eu queria, antes, aqui, falar um pouco do que a gente tem feito também em todo o Jequitião. Eu, recentemente, tive numa audiência pública aqui na Assembleia, onde a gente foi muito questionado sobre as obras no Jequitião. Eu tenho muito orgulho de dizer que o governador Zema é o homem que mais tem investido no Vale do Jequitião em recuperação de estradas dos últimos 10, 12 anos. E, às vezes, a gente fica chateado quando a gente é questionado por aqueles que não fizeram um metro de asfalto, não fizeram um quilômetro de recuperação de estrada, falar que não está tendo prioridade e investimento no Vale do Jequitião em recuperação de estrada. A gente lançou o Provias há dois anos e dez dias. Foi no dia 7 de abril do ano de 2022. As duas primeiras obras a serem licitadas, iniciadas e concluídas no Provias, a primeira foi a recuperação da BR-367, do trecho de Araçuaí, Vigida Lapa, depois chegando até Diamantina. e a segunda foi a recuperação da MG-106 e 408, que liga a BR-116 a Pavão Águas Formosas. As duas primeiras obras, os investimentos mais robustos que foram feitos no ano de 2022 e 2023 foram nos vales do Jequitião em Mucuri. Semana passada, quando eu fui lá, eu trafeguei pela estrada Pedra Azul, Almenara, a gente foi lá com o vice-governador poder anunciar que depois de 15 anos vamos fazer a recuperação de um trecho onde já deveria ter sido feita a recuperação dele há vários anos, que é de Pedra Azul, Jordânia, Bandeira e Pedra Azul, Mata Verde, investimento de mais de 170 milhões por parte do governo do Estado na região de Almenara e Pedra Azul, no Jequitinhonha. Então, a gente tem que sempre poder, a gente tem que poder sempre falar o que a gente está fazendo para não passar essa sensação de que o vale está esquecido. Pelo contrário, as maiores obras hoje de recuperação de estrada estão sendo feitas na nossa região. O Vale do Mucuri e a estrada do Boi tem 25 anos que não vê um asfalto novo. Nós estamos investindo lá 90 milhões de reais e recuperando todo o trecho de Teoflotone, Ataleia, Carlos Chagas, Nanuque, até chegar à divisa com a Bahia. Uma obra parada há mais de 15 anos, que é a ligação entre fronteira dos vales e Joaima. Nós demos ordem de início há um mês, as máquinas estão na pista e nós vamos concluir essa obra esse ano. Também 30 milhões de investimentos de reais lá no Jequitinhonha. Hoje a gente está conseguindo, você passou lá e viu como a gente está conseguindo fazer a melhoria da estrada entre Pedra Azul e Almenara, como realmente nunca foi feito, encascalhando, fazendo o serviço ainda com rolo para poder compactar o cascalho que está sendo feito, um serviço realmente que há anos não é feito. A gente está conseguindo fazer esse serviço porque das nossas 40 unidades regionais no Estado, nós estamos fazendo novos contratos de conservação e manutenção rodoviária em 14 deles. Todos do Jequitinhonha entraram nesse pacote e graças a esse aumento significativo que a gente está fazendo em conservação rodoviária, passando de 5 para 15 milhões anuais em média os contratos de conservação. Todos da região do Jequitinhonha foram incluídos, já estão licitados. A única licitação que não foi homologada ainda da região, mas que vai ser na semana que vem, é da regional de Teoflotone. Pedra Azul, Jequitinhonha, Almenara, Salinas, que está um pouco acima, que está no norte, mas que tem influência no Jequitinhonha, Capelinha, todas essas entraram no primeiro pacote e hoje tem contratos de conservação três, quatro vezes maiores do que tinham até o final do ano passado. Mas eu realmente, seguindo a orientação e a determinação do nosso governador, o governador, ele é um homem que gosta de visitar a obra que está sendo feita e de anunciar a obra quando você tem 100% do recurso em caixa. Eu não prometo nada daquilo que eu não posso cumprir. Então eu não vou em lugar nenhum e falo vamos fazer para poder em período eleitoral agradar a A ou a B. A gente gosta de prometer tudo que tem dinheiro em caixa. Quando a gente abre uma licitação, vocês podem ter certeza que nós vamos começar a terminar e concluir a obra. Mas eu queria reafirmar aqui o compromisso. Enquanto eu for diretor do DR, falta de empenho e falta de trabalho, até por ter meu umbigo enterrado lá em Pedra Azul, nunca vai faltar. E outro compromisso, deputado, que eu queria deixar aqui também feito e registrado, esse projeto de Pedra Azul Menara é um projeto muito antigo, ele é um projeto de 2012 ou 2013, se não me engano. Nós vamos pedir uma equipe para imediatamente revisitar esse projeto, deixar esse projeto atualizado, com todo o estudo ambiental, que é uma questão que nos preocupa muito, pronto, toda a parte de jazida refeita, se tudo sondagem, se for necessário, para que a gente possa ter aí, num prazo de alguns meses, ter esse projeto completamente refeito, para que, caso a gente tenha qualquer recurso extraordinário, e a gente tem muita expectativa de ter, ou seja, com o acordo da Vale, a venda de algum estatal, quando a gente tiver o dinheiro em conta, a gente poder partir para a licitação e partir para a obra de forma imediata. Então, fica aqui o compromisso, fica aqui o compromisso do governo do Estado, do DR, de fazer esse trabalho nos próximos meses, de deixar esse projeto atualizado, pronto, para a gente poder, juntos, lutar pelos recursos por essa obra. Eu acho que é isso, eu estou à disposição sempre lá no DR para poder discutir, debater. Esse ano, ainda nós pretendemos fazer outras obras na região, vamos fazer a licitação da recuperação de um trechinho esquecido lá entre Jequitinhon e Mucuri, no Estrada também, que já praticamente acabou, que é o trecho lá de Umburatiba, Machacaliz, ligando Santa Helena, fronteira dos vales. Nós vamos recuperar esse trecho todo, vamos licitar esse trecho todo esse ano para recuperá-lo também. E nós estamos de olho e vigilante para poder, sempre que necessário, poder fazer as recuperações das estradas e as pavimentações que o Jequitinhon precisa. Só por fim, outro projeto muito importante lá para a região, eu considero que a região lá do Baixo Jequitinhon juntando com o Mucuri, nós temos três demandas que precisam ser resolvidas de forma urgente. A primeira delas, para mim, a prioridade, Pedra Azul e Almenara. A segunda, Carlos Chagas a Pavão, que aí nós criamos um corredor entre Jequitinhon e Mucuri, uma linha direta para poder ligar as duas regiões. E a terceira é Almenara a Rio do Prado. Eu acho que esses são os três grandes projetos de infraestrutura que a gente conseguiria revolucionar essa ligação entre Baixo Jequitinhon conectando melhor o Jequitinhon e a região do Vale do Mucuri. A gente tem que juntos perseguir por esse objetivo, garantir esses recursos para que a gente possa, em breve, poder fazer essas obras e fazer essas pavimentações. Muito obrigado. Agradeço aqui a presença sempre presente na Assembleia quando chamado desse grande amigo, nosso diretor-geral do DR, que tem feito um trabalho maravilhoso frente ao DR. E eu tenho orgulho sempre de defender esse governo como líder aqui de bloco governista, um governo que nunca olhou para a nossa região, não teve nenhum governador que chegou na metade de vez que o nosso governador esteve presente, está presente. Amanhã mesmo estarei junto com ele amanhã na posse do presidente André Costa, que é o presidente do Sindicato Rural de Carlos Chagas, tomando posse como presidente das Provales. Estaremos juntos na cidade de Carlos Chagas, que é o Sindicato Rural do André, acompanhado, além do nosso governador Romeu Zema, estará conosco o governador Ronaldo Caiado, estará junto o secretário Tales de Agricultura e Pecuária, estará o diretor geral do DR, Rodrigo, onde eu aproveito aqui a nossa TV Assembleia para deixar todos convidados, porque ter a presença de dois governadores que defendem os valores igual a esses dois defendem, que defendem o nosso agro, que eu tenho o prazer de ser o representante do agro aqui na Assembleia, vai ser um motivo de muito orgulho para a nossa região, então eu deixo esse convite extenso a todos para sábado, nove horas da manhã, estarmos lá no Parque de Exposição de Carlos Chagas para receber os dois governadores, que eu tenho certeza que a soma desses dois governadores na nossa região impacta, sim, o respeito pelo agro, o desenvolvimento do agro, que nossa bandeira nunca será vermelha, sempre será verde e amarela e vão precisar desses dois governadores estarem lá presentes. Vou encerrando, só vou passar para o Rodrigo aqui antes de eu encerrar. É só fazer um comentário que eu esqueci aqui, embora isso não seja da nossa jurisdição do DR, mas até por ter passado lá e ver a aflição que está a rodovia BR-367, em especial do trecho federal entre Araçuaí, Itaubim, Jequitinhonha, até chegando em Almenara. Eu, enquanto diretor, tenho tentado manter uma relação muito próxima com o superintendente aqui do Estado de Minas Gerais, do DENIT, e ontem conversei com ele, cobrei dele uma solução para a BR-367. Ele falou que está em processo de licitação já dois trechos, o primeiro trecho de Araçuaí, Itaubim, passando por Itinga. Ele falou que vai fazer um outro trecho, até Jequitinhonha, já está em licitação, e que ele terminaria o projeto ainda esse mês para poder fazer a licitação do restante da recuperação até Almenara. Então, eu queria deixar esse esclarecimento aqui que a gente tem visto esse problema, isso tem atrapalhado demais, inclusive as estradas do Estado, porque a gente acaba tendo uma sobrecarga nas nossas estradas, porque a condição lá está tão ruim, mas a gente tem ajudado a cobrar do governo federal solução para a 367, que é a artéria mais importante lá depois da BR-116, de ligação dos municípios do Jequitinhonha. Não queria deixar de fazer esse comentário aqui, que a gente tem ajudado a cobrar, e tem muita esperança que a gente vai conseguir ter uma solução ainda esse ano para a 367. Quero aqui registrar, cumprimentar a presença de uma grande amiga, que é a deputada Maria Clara Marra, que também é membro efetivo aqui da Comissão de Transportes, que eu tenho o prazer de ser membro também e estar com ela aqui cuidando de Minas Gerais, numa pauta que ela sempre trabalha sobre o transporte, principalmente cobranças de pedágio abusivas, onde não tem resultado para ter essa cobrança. Ela faz um trabalho muito, muito sério, muito bom aqui nessa casa e tem meu orgulho, viu, Maria Clara, de poder estar junto com você sempre. Então, gente... Pela ordem, senhor presidente. Claro. Gostaria de congratulá-lo pela iniciativa dessa audiência. Estava acompanhando pela TV Assembleia, vi aqui, tive a oportunidade de ouvir os participantes e os integrantes desse dispositivo. É um orgulho ser liderada por vossa excelência, líder do nosso bloco aqui, um bloco que tem feito a diferença na casa e, principalmente, por meio da nossa Comissão de Transporte, Comunicação e Obras. O senhor também, integrante dessa comissão, tem, como se diz, caminhado para que a gente possa, de fato, andar, fazer a diferença aqui no Estado de Minas Gerais, cumprimentar toda a mesa aqui em nome do nosso querido diretor-geral, diretor Rodrigo Tavares, do nosso Departamento de Estradas e Rodagens, que tem também anunciado grandes avanços aqui para o Estado de Minas. É um grande parceiro, não só dessa casa, como dos nossos mandatos e do povo mineiro. Muito obrigada. Isso daí. Então, vamos encerrar. Já, igual eu falei, amanhã espera todos na cidade de Carlos Chagas para a posse lá das provais com o governador Romeu Zema, com o nosso governador Ronaldo Caiaco, no sábado, às 9 horas da manhã, dia 20, com a presença do Rodrigo Tavares, nosso diretor do TR, presença do secretário de Agricultura, Tales, do presidente da FAENG. vai ser um evento muito bom para o evento do nosso água. E fico muito triste quando a gente vê uma audiência pública, que quando foi pedido para tratar de um dos assuntos que até o diretor-geral do DR fala que para ele é prioridade esse asfaltamento da Almenara, Pedra Azul. Você vê a ausência do prefeito de Pedra Azul. Você vê a ausência do prefeito de Almenara. Que aqui não é bandeira política A e B, nós estamos tratando de uma realidade, de uma região que nós precisamos desse asfalto. Isso dá para mostrar a falta de responsabilidade e a falta de interesse desses representantes do povo, os dois prefeitos não estarem aqui. Isso é um absurdo, mas a população está acompanhando e nós vamos fazer a divulgação. Quando falaram aqui de Pedra Grande, eu conheço bem Pedra Grande que eu estive casa por casa andando lá. Quando eu estive andando lá, me pediram que era prioridade para Pedra Grande eu colocar uma ambulância para o distrito de Pedra Grande. Imediatamente, eu coloquei a emenda parlamentar, essa emenda foi paga lá, mas por picuinha política, o prefeito, quando fala assim, nome de Gustavo Santana, não cumpre. mandou uma ambulância velha que não tinha nem lugar para passageiro acompanhar o doente. Tinha testemunha disso, como várias outras, como o banheiro do campo de futebol, tem várias obras minhas, uma ambulância que chegou agora também não paga, tem várias coisas que colocam a emenda, mas infelizmente, pela irresponsabilidade desse prefeito, ele não cumpre nada que vem do Gustavo Santana. Gustavo Santana poderia, está fazendo igual e eu faço em todas as cidades que eu represento. A Almenara poderia ser um canteiro de obra, a Almenara poderia estar recebendo vários equipamentos, mas enquanto esse mau gestor estiver na cadeira como prefeito, eu não tenho como ajudar. Infelizmente, mas medidas junto ao governo do Estado, pode ter certeza que a voz desse deputado estará sempre para ajudar a Almenara, estará sempre para ajudar a minha amada Pedra Azul, essa cidade que sempre me abraçou com muito carinho, com muito amor, onde meu pai estudou no Grupo Pacífico Faria, então nós conhecemos a realidade daquela região. Eu não apareço na região de 4 em 4 anos para pedir voto. Eu estou lá quase mensalmente em todas as regiões presentes, vocês podem saber, enquanto eu estiver nesta casa e líder de um bloco Avança Minas com os meus pares, nós cobraremos, sim, do governo do Estado para que esse asfalto seja prioridade e que esse assalto seja uma realidade para a nossa região. Passa a palavra aqui para o Daniel Pires. Deputado, apenas para servir de testemunha daquilo que V. Exª acabou de dizer. Mesmo sendo ex-prefeito, estando na oposição hoje, V. Exª nunca negou seu empenho à nossa cidade. O deputado Gustavo Santana só nesse mandato atual do prefeito que é o nosso adversário e que deveria estar aqui, apesar disso, porque representa os interesses de Pedra Azul e o assunto diz diretamente aos moradores do nosso município. Mas o deputado Gustavo Santana já destinou mais de um milhão de reais em verbas, em emendas à cidade de Pedra Azul. Por fim, a vereadora Bruna por indicação dela obteve mais recursos oriundos do gabinete do deputado Gustavo Santana graças à boa relação que ele tem com esse governador que vem transformando Minas Gerais e como ele mesmo gosta de dizer, o governador Romeu Zema colocando Minas nos trilhos e agora acelerando esse trem para que a gente salte cada vez mais à frente rumo à prosperidade. Então, parabéns, deputado, e continue ajudando independente de quem esteja à frente do Executivo Municipal tanto da cidade de Almenara quanto da de Pedra Azul porque o senhor é uma peça fundamental para levar boas notícias através de emendas importantes à nossa gente. Parabéns. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. e do público presente. Obrigado.